Em Portugal, 8 em cada 10 trabalhadores trabalham em pequenas e médias empresas. E 56 cêntimos de cada euro faturado por empresas portuguesas pertence a PMEs. As PMEs têm um peso muito significativo na nossa economia. Imaginem se crescessem. Imaginem que as PMEs cresciam 5% em faturação e 1% na geração de postos de trabalho. Só com isto, Portugal aumentaria o volume de negócios em 12,4 mil milhões de euros e empregaria mais de 33 mil pessoas. E como fazemos as nossas PMEs crescer? Na Universidade Europeia, acreditamos que a resposta ao desenvolvimento económico está nas mãos dos líderes de cada empresa. E por isso criámos o Programa em Administração de Empresas, que conta com a parceria do IAPMEI. Este programa pretende capacitar os líderes e acionistas para que consigam liderar e gerir as suas empresas com sucesso. Crie um futuro melhor para a sua empresa.